Fala galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo. Pessoal, já falei dessas câmaras de ar que enche muito, né? Como vocês puderam ver, que são show de bola. Porém, também pessoal, conversando com algumas pessoas, percebi, como eu já expliquei, como instalar ela, certo? Como instalar ela, que é da forma que eu já falei que é colocando aqui e vai colocando aqui pra dentro, ok? Mas, quando é roda de ferro, pessoal, tem uma certa dificuldade quando está na máquina, certo? E eu aproveitei essa daqui, que não é roda de ferro, mas porém o sentido é o mesmo. Quando está na máquina, às vezes, a gente pega o pneu meio apertado, a gente sente que ela tem um pouco de dificuldade pra gente colocar ela sem ela querer voltar. Então, como foi que a gente resolveu isso? Facilitar, pra facilitar o trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos encher a câmara de ar pra ela sofrer uma dilatação até quase o máximo dela, certo? Com isso, você já vai apresentando a câmara de ar pro cliente e ele vai vendo que é um produto de quadrada. Você vai fazer duas coisas de uma vez só. Quando o cliente está analisando o tamanho, pra você que está instalando, você está delatando a câmara pra colocá-la com mais facilidade. Deu pra entender? Então, eu vou fazer o delatamento, a delatação, ou crescer a câmara, tá bom? Vamos deixar a câmara crescer. Vamos deixar a câmara crescer. Com isso o cliente está vendo que o produto é bom, né? Aí, ele diz, não, tá bom, tá bom. Aí, você, aí, se para. Aí, você vai e para de crescer ela. Porque, tá vendo? É grandona, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo? Então, esse aí. Então, aí, com isso, você está ganhando tempo de ver a câmara e estar delatando. Então, você vê que, nesse tempo, agora, você coloca a porca daqui, porque eu já coloquei a arruelazinha e a porca. Tá, tá, tá. Certo? Colocou. Aí, você já percebeu que a câmara dela delatou bem. Agora, vamos remover a válvula. Ó. Eu estou falando, assim, em máquina, pessoal. Vou explicar pra vocês, já, já, porque é que na máquina tem essa dificuldade. Tá certo? Ó. Deixa ela delatar. Aliás, deixa ela agora diminuir, botar o seu tamanho natural. Enquanto isso, o cliente está dizendo, caramba, que câmara de aboa, rapaz. Rapaz, eu não estou acreditando que eu estou colocando uma câmara de aboa tão boa quanto essa. Ó. Não deixa ela esvaziar toda mais. Tá vendo? Aqui, ó. Não deixa ela esvaziar toda mais. Tá vendo? Vou girar aqui. Vou girar aqui. E antes de eu colocar aqui, eu vou explicar por que é que, quando é na máquina, tem um pouco dessa dificuldade. Manual nem tem tanto. Por conta disso, ó. Grava aqui, por favor. Ó. Essa peça aqui, toma espaço dentro da roda. Certo? Toma espaço dentro da roda. Quando eu estou usando em roda de ferro, aí sobe aqui a mão, por favor. Eu prendo ela ao contrário, aqui dentro. Entendeu? Então, eu vou colocar agora para vocês verem como é que vai ser a instalação. Ok? Oi, continuando aqui, pessoal. Tenho dado uma pausa aí. O cliente chegou. Ó. Certo? Então, eu vou colocar aqui a câmara. Lembre-se que tem a ainda, ó. Certo? Quando é a de ferro, eu prendo ela aqui dentro, ó. A chapa que eu vou mostrar para vocês já, já, de novo. Ó. Aí vai só colocando aqui, ó. Mostra aqui, por favor. Só daí mesmo. Ó. Ó. Aí fica fácil de colocar, ó. Ó. Tá vendo? Fica fácil, fácil, ó. Ó. Porque aqui ela não fica querendo sair para fora. Dá para perceber, ó. Que não fica querendo sair para fora. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui o bico, como chama. Ó. Coloquei o bico. Vou colocar a porquinha. Cadê a porquinha? Eita. Pega a porquinha aqui para mim, por favor. Porque é com luva. Você sabe, né? Coloquei aqui, ó. Aí na máquina para eu estar aqui show de bola. Certo? Bom, vou colocar aqui. Tá preso. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Mas eu vou começar a girar aqui, ó. Tá vendo que beleza? Tá vendo aí, ó? Na manual, na manual, na manual, mesmo que você coloque menos quantidade de ar aqui, pra começar, não tem problema não. Porque manual não tem essa peça, ó. Porque manual não tem essa peça, ó. Manual não tem essa peça aqui, com menos espaço aqui dentro, ó. Com menos espaço aqui dentro, certo? Quando é roda de ferro, aí muitas delas eu prendo aqui, ó. Vou só dar um exemplo, não vou prender porque essa roda liga leve, hein, ó. Aliás, isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Deu pra perceber? Aí ela prende na roda lá, ó. Ela prende ali, ó. Certo, ó. Ali, ó. Certo? Deu pra perceber ali? Ó, prenda aqui, tá vendo? Roda de ferro. Aí não dá esse problema. A roda liga leve dá, né? Porque a gente prende por dentro. A roda liga leve da roda dianteira da CG é um pouco mais imprensada. Se a gente prender por dentro, aí dá dificuldade também. Então, tem coisas, pessoal. Que é só macete. Você já pegou do macete pra trabalhar. Eu não sei se deu pra vocês entenderem o vídeo, mas eu tentei ser o mais direto possível. Tá bom? Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Nos próximos vídeos, quem tiver alguma dúvida, vai deixando aí. A gente vai tentando ver. Tá certo? Mais dúvida, pessoal. Liga pra mim aqui, direto no contato. Tá bom? 839-9175-2786. Fica mais fácil da gente estar respondendo. Tá bom? Um abraço, cheiro do coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.